Boa tarde, caros amigos do Instituto Newton Sebraga, sexta-feira, hoje é uma sexta-feira especial, uma sexta-feira santa, e hoje nós vamos pegar leve um pouco no assunto, nós vamos trazer essa live aqui para você que está pensando em aprender eletrônico ou não, será que é para mim, será que não é para mim? Quais são os entraves, o que eu preciso para começar a estudar eletrônica? Então já vou começar chamando aqui o mestre Yoda da eletrônica, Newton Sebraga, boa tarde mestre, tudo bom? Boa tarde a todos, aqui estamos novamente com a nossa live, e hoje justamente temos um tema que eu posso dizer que tenho bastante experiência, eu como já falei com o pessoal, vocês já sabem, eu comecei a ensinar a ensinar eletrônica em 1966 com o meu caderninho, que se transformou num curso de eletrônica na revista Eletrônica Popular a partir de 1967. Então eu tenho uma vida inteira vivida dentro de salas de aula, dentro de empresas de ensino à distância, fazendo cursos, fazendo livros que você bem conhece, e é lógico, não paramos, né? Continuamos, né? E agora nós estamos vivendo um novo patamar, em que o ensino à distância vai ser permanente, obrigatório, vai estar em todas as áreas e vai utilizar recursos tecnológicos, certo? Que são inéditos, recursos que até então não foram usados. Recursos de coisas como inteligência artificial, né? Recursos de instrução programada, que eu já trabalhei com instrução programada em 1976, eu elaborei o primeiro curso de eletrônica em instrução programada que existiu por aqui, né? Então a gente está hoje trabalhando em tudo isso, e nós teremos novidades. Conforme vocês sabem, nós temos cursos lá na IUDEM, cursos à distância, que estão direito a certificados, né? Mas eu queria adiantar que esses cursos são cursos piloto. Nós teremos novidades em breve, novidades que talvez mudem todo o conceito de ensino à distância que existe hoje. E é lógico, se você fizer aqueles cursos, aqueles cursos com a gente, vocês não perderão. Não perderão o que investiram. Por quê? Na hora que ele for sendo modificado para ter as novas estruturas, vocês estarão acompanhando o que vem por aí. E é lógico que existe muita gente boa ensinando através da internet, através da mídia. E por falar em gente boa, o nosso convidado é justamente um nome que todos vocês conhecem, né? Que está em alta no ensino da eletrônica, que foi ex-professor do Senai, tem uma experiência bastante grande, né? E ele está aqui conosco para falar do ensino da eletrônica. Nós falamos do professor Rodolfo, certo? Pena que não seja como no último encontro que tivemos, que foi aqui na minha casa, né? E que ele fez uma entrevista e que nós tomamos um cafezinho juntos. A gente poderia repetir novamente esse encontro aqui em casa, mas infelizmente, por questões da pandemia, não é possível. Então, com vocês, o Rodolfo. Ô, gente, uma boa tarde, bom dia, boa noite para toda a galera da audiência do nosso mestre, Nilton Sebraga. Que honra, que prazer e que felicidade imensa é estar aqui, junto ao Renato, junto ao nosso mestre Nilton Sebraga, né? Para a gente falar sobre esse tema tão importante que é o aprendizado do mundo da eletrônica, para incentivar a nossa audiência, para dar dicas, para falar sobre atuntos super relevantes para que a gente possa lutar sempre para melhorar a educação do nosso Brasil. E é uma honra estar aqui com a grande referência da eletrônica no Brasil, que é o nosso mestre Nilton Sebraga. Muito obrigado por esse convite incrível, show de bola e sensacional. Eu que agradeço você ter aceito o convite, várias pessoas pedindo a sua presença aqui na nossa live, né? Para a gente trocar figurinha e nada melhor do que falarmos do aprendizado, tá ok? Então, se o mestre Nilton é o Ioda da eletrônica, nós temos o Rodolfo com uma nova charge, digamos, o Faixa Preta da eletrônica, né? Que agora pegou essa aí também, né? Sem dúvida. O Faixa Preta. Ó, eu queria dar agradecimento a todos que estão aqui na live com a gente, Johnny Cabelo Cabelinho, o Frank Landi, Davi, nós temos o Perisson, que me lembrou hoje, eu estava lendo material do processo Pomodoro de ensino, sempre agradeço essa dica dele. E aí, o grande professor Gasparetti, nossa, não para, o chat aqui está rolando, mas eu quero lançar uma pergunta antes. Todo mundo aqui pegou algo para começar a estudar eletrônica. Exemplo, eu comecei com eletrônica na juventude, então eu peguei o livro do mestre Nilton e comecei a estudar. Foi assim que eu falei, nossa, eletrônica é assim? Eu gostaria que vocês, Ednei, Nelson, Doug, eu gostaria que vocês aqui no chat comentassem qual foi a primeira o primeiro contato com material técnico, tipo, pode ser vídeo, pode ser curso, pode ser livro, vamos escrevendo aqui no chat e vamos deixar já as perguntas para o mestre, tá? Para a gente colocar aqui as perguntas para o mestre. Nilton, eu vi que você já estava mostrando os livros, calma que a gente tem bastante coisa para mostrar aqui. Nilton, você, como é que você se interessou por eletrônica? Vamos lá, então. Eu, na realidade, eu vou começar um pouco antes, certo? Nossa. Vamos começar como começou o ensino de eletrônica, né? Então, nós vamos voltar lá para os anos 20, certo? Vamos voltar lá para 1921, 1922 e nós vamos falar de nomes como Hugo Gernsbeck, por exemplo, né? E a gente tinha naquela época já o conceito do faça você mesmo, do it yourself, né? E o Hugo Gernsbeck explorou isso com muitas publicações de revistas técnicas e eletrônica. E essas revistas tinham uma pegada, que era vender o ensino por correspondência, né? Então, foi a época em que se observou que era possível aprender alguma coisa sem sair de casa, né? Então, se vocês pegarem as revistas dos anos 20, 30 e 40, a gente vai encontrar firmas como a Etiquit, que vendia kits para você aprender eletrônica em casa. Uma empresa famosa era a Edukits, que chegou a vender. Eles vendiam kits da válvula aqui no Brasil, ainda no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil chegava tudo quebrado, né? Então, eles acabaram desistindo por causa disso, né? Até que se implantaram aqui no Brasil, do mesmo molde das escolas que existiam no exterior, os primeiros, as primeiras escolas de ensino por correspondência, certo? Como o Instituto Nacional Brasileiro, o Instituto Nacional Universal Brasileiro, o Instituto Monitor, que foi onde eu comecei a ensinar também por correspondência, né? Eu fazia as apostilas do Instituto Monitor, isso a partir de 1970, quando eu entrei lá, né? Então, naquela época, eu já era professor lá do Instituto Monitor, em que eu escrevia artigos para a revista, né? Deles, e também fazia as apostilas. Nós tivemos o Instituto Nacional Ciência, que eu acho que muita gente lembra ainda, né? Professor Rinaldi, era um grande amigo meu, e levou para fazer palestras na Argentina, como, olha, essa daqui, que o Renato pode colocar na tela inteira aí, né? Eu aqui, ainda com cabelo jovem, fazendo lá pelos anos de 1980, palestras, dando aulas lá no Instituto Nacional Ciência, lá se chamava-se CEPA, né? Centro de Ensenança Profissional Argentina, né? Certo? Que fazia parte da rede do professor Rinaldi, que era argentino, né? E assim nós tivemos, nessa época, as escolas por correspondência, né? Me inspirou muito fazer cursos, ensinar eletrônica, os experimentos do Skinner, certo? O famoso psicólogo, né? Que ele estudava o aprendizado, ele era um especialista em aprendizado. Todos que estudaram psicologia, que estudaram serviço social, que estudaram pedagogia, ouviram, certamente, falar do Skinner e dos seus experimentos, né? Criou a famosa tartaruguinha, criou experimentos com máquinas de ensinar, certo? Baseado nos experimentos dele, veio a tartarulinha do Gray Walter, né? E naquela época, em 1980, eu assiduamente, eu trabalhava com o ensino à distância, o ensino de eletrônica. Tanto que eu criei uma máquina de eletrônica de ensinar, que eu tenho aqui o protótipo da primeira máquina eletrônica de ensinar, que vocês podem ver, inclusive, no meu site, né? Essa máquina, olha, a foto aí dela aberta, era uma máquina de instrução programada, que vocês têm aqui. Põe a tela grande, eu, Renato, quero mostrar o protótipo dessa máquina, certo? Então, vocês têm aqui a máquina de eletrônica de ensinar. Não existia microcontrolador naquela época. Ela era uma máquina de programação eletromecânica. Como é que funcionava, né? Você comprava o curso e recebia um cunhado de fichas. Aí você era instruído a colocar a ficha número na máquina e, através de um botãozinho, você lia a ficha e, através de um botãozinho, dava a resposta. E as chavinhas programavam um código. Se você desse a resposta correta, te mandava para a ficha seguinte. Se você desse uma resposta rápida, errada, a máquina, pela tua resposta, sabia o que que você devia fazer para complementar o seu ensino, o que faltava no teu conhecimento. Então, ela te instruía a colocar uma ficha específica. Aí você respondia essa ficha, lia e respondia. E, dependendo da tua resposta, você ia encaminhado para um outro ponto, mostrando que, eventualmente, o seu aprendizado estava fraco, estava de um reforço, ou você ia encarregado, você ia dirigido ao procedimento. Então, o curso se resumia a um punhado de fichas. Hoje nós podemos fazer isso com a instrução programada através de software, né? E foi aí que o Skinner criou as primeiras máquinas eletrônicas de ensinar. Então, nesse mundo do ensino de eletrônica através de máquinas à distância, eu também criei, em 76, através da revista Saber Eletrônica, o primeiro curso de eletrônica em instrução programada, que era baseado justamente nessa técnica de você avançar ou recuar dentro do aprendizado conforme aquilo que você respondia. Porque a inteligência artificial, vamos dizer, da pergunta, né? Ela determinava onde é que estava fraco, certo? O teu conhecimento. Uma resposta muito besta te levava lá para o começo do curso, ou até mesmo antes, né? Ou te chutava para fora. Uma resposta mais ou menos dava um reforçozinho e você ia em frente. E a resposta certa te encaminhava lá para frente, dava prosseguimento. E se a resposta fosse muito certa, o próprio seu sistema percebia que você podia pular etapas. Então, você veja que isso é um negócio que deve voltar com as próximas estruturas, os próximos cursos, em que os algoritmos de inteligência artificial, eles vão poder, tá? O quê? Montar estruturas de aprendizado programado. Então, talvez essa seja a próxima etapa. Eu tenho experiência nisso já de anos. Como eu falei, eu já comecei a trabalhar com isso em 76 e antes, né? Eu criei essa máquina de ensinar numa época em que não existiam computadores. Essa máquina, ela chegou a ser testada, certo? Por uma grande empresa aqui de São Paulo, né? Que queria comprar a minha patente naquela época, né? A gente estava trabalhando nesse sentido. Mas depois houve aí uma... A empresa acabou falindo, né? E quando nós tentamos voltar, surgiram uns microcontroladores. Isso aí significava voltar a fazer tudo e começar tudo de novo e nós acabamos desistindo, né? Mas nós temos a ideia ainda de tudo isso ser utilizado numa nova estrutura de aprendizado. Que o Rodolfo já explora em parte, né? Ele já tem as suas aulas feitas em tempo real, ele tem os reforços, tem os chats, né? Tudo isso vai fazer parte de um sistema novo de aprendizado, não é isso? Mas o interessante de tudo isso é que desapareceu uma coisa que hoje, que naquela época, importava muito na formação das pessoas. O Renato falou em falta de dinheiro, falta de espaço, falta de tempo, né? Dificuldade de acesso, né? E tudo isso que existia naquela época, hoje não é obstáculo para você aprender eletrônica, né? Basta sintonizar, certo? Está aí o canal, né? Sintoniza o Rodolfo ou me sintoniza e tem muitos outros aí. E você pode aprender eletrônica. O meu site é um site de ensino de eletrônica. Meus livros são livros de ensino de eletrônica. Eu tenho as aulas. Então, todo mundo pode aprender eletrônica. O que vai depender? Só de força de vontade. Se você decidir, eu quero aprender eletrônica, você aprende. Nós temos muitos, o Renato, por exemplo, pode falar de um exemplo, de um rapaz que ele é catador de sucata e ele faz montagem. Sim, ele é fantástico. E ele cata e monta coisas livres, tendo aprendido por conta própria, não é verdade, Renato? Sim, sim. Ele cata sucata, ele monta uns projetos e põe no canal do YouTube, é muito bacana, muito bacana. Mas assim, tem vários exemplos. Agora, eu gostaria de ouvir de você, Rodolfo, o que te levou a gostar de eletrônica? Qual foi a primeira pegada em eletrônica que você fez? Então, a minha história com eletrônica começa em 2008. E, na verdade, é assim, a gente sempre começa com eletrônica quando é criança, né? Então, você sempre tem o brinquedo, você sempre tem o equipamento ali que você ganha um presente e tal. E daí, você acaba desmontando tudo para ver como é que as coisas realmente funcionam, né? Acho que a maioria, se a galera que está, a nossa audiência aí já passou por isso, deixa a hashtag e já passei por isso no campo de comentários, porque é verdade, né? E a eletrônica, ela sempre foi muito fascinante, sempre chamou muita atenção, né? E aí, quando eu entrei em 2008, no meu curso técnico em mecatrônica, né? Em mecatrônica. Então, minha formação inicial não é em eletrônica. Minha formação inicial é em mecatrônica, né? E a matéria, o conjunto, as disciplinas que mais me chamaram a atenção foram as de eletrônica, né? Foram as que eu tive mais aptidão, assim como depois automação, robótica e muito mais. E aí, é claro que em 2008, quando a gente sempre recebia um desafio, precisava fazer uma pesquisa, precisava buscar informação, não tinha como ter outra referência, melhor referência, que era o site do nosso mestre, o Tom Sebraga, né? Então, se você, por exemplo, analisar hoje o YouTube, de como está agora, o YouTube em relação a 2008, a quantidade de vídeos explicativos e conteúdos didáticos, naquela época, comparado com o que a gente tem hoje, é tendendo ao mínimo possível, né? Que não é uma ferramenta muito disseminada, afinal de contas, a gente está falando de três anos atrás. E aí, os artigos, revistas, sabedoria eletrônica, e todos os artigos do mestre, era o que salvava a pátria em todos os contidos, né? Em todos os tipos de aprendizados possíveis. Então, eletrônica analógica, digital, desenho de circuito impresso, até mesmo a primeira montagem que eu fiz em ponte de terminais, em ponte de terminais, né? Pra quem não sabe o que é uma ponte de terminais, é aquela ponte que tem o fenolite, tem os terminais metálicos fixados nelas, que você vai soldando, faz aquela montagem que vira uma teia de aranha e faz o seu equipo funcionar também, né? A primeira montagem que eu fiz foi baseada também lá no site do nosso mestre, com o desafio de um professor lá da escola. E aí, tudo vai evoluindo, tudo vai crescendo, tudo vai melhorando. E, sem dúvida, a primeira referência de eletrônica que eu tive, não tem como fugir do nosso querido mestre. E, sem dúvida, foi crucial pra que eu pudesse ter o meu desempenho elevado, com certeza, a exponencial, quando eu fiz o meu técnico em mecatrônica. Muito mais ainda, né? Muito mais ainda, quando eu fui convidado a ser um competidor, né? Um aluno competidor da Olimpíada Estadual do Senai de Eletrônica, né? Então, eu representei, na época, em 2011, o Senai de Sorocaba. E, como você tem que ser autodidata, tem que buscar conteúdo, tem que aprender, é, Newton Sebraga, site, artigo, vai pra lá, vai pra cá, tal, desenha uma placa, soldo, evolui e cresce. E aí, gradativamente, a gente foi evoluindo e crescendo, até chegar no professor Rodolfo, que aqui está pra fazer esse bate-papo hoje, com o grande mestre de referência que eu tive lá em 2008. Então, isso foi o primeiro fato. Perfeito. Newton, o seu microfone está desligado, tá? Mas, de qualquer forma, assim, vou responder algumas perguntas aqui. Alguém perguntou sobre as revistas, se está no Clube dos Autores. Está no Clube dos Autores, continua a mesma pegada, o lucro vai pra uma instituição de caridade, tá? A gente vai... Estamos pra lançar o número 3 em abril, tá ok? Sobre os esquemas que todo mundo pergunta. A gente fazia com letra 7, decalque, nanquim, e depois veio o computador, usamos CorelDRAW, MoodSIM, e aí hoje a gente já simula com outros aplicativos, tá ok? Caro professor Rodolfo, eu gostaria que você explicasse, eu sei que dispensa um pouco a apresentação, mas falasse da eletrônica fácil. Como é que é a equipe da eletrônica fácil, o que a eletrônica fácil faz? Bom, vamos lá, então, o Eletrônica Fácil, ele é um canal, na verdade, assim, começou com um canal educacional, e hoje o Eletrônica Fácil é uma escola, né? Então, hoje nós somos a escola Eletrônica Fácil Soluções Educacionais, né? E a gente começou com o nosso canal do YouTube em 2012, então, há basicamente nove anos atrás, né? Então, há nove anos atrás, nós fizemos o nosso primeiro vídeo sobre software Proteus, depois eletrônica digital, depois eletrônica analógica, e aí, gradativamente, o prazer, o prazer por ensinar as pessoas, tornar a vida das pessoas melhores, tirar as dúvidas dos alunos, foi só aumentando, foi só evoluindo, crescendo, porque o grande prazer da minha vida é ensinar, é ajudar as pessoas a serem melhores, e tudo isso começou lá em 2012. A partir do quê? Um aluno chegou para mim e falou assim, ó, professor, eu vou ter que faltar uma semana da escola. E aí, eu não queria perder nenhuma aula sua, eu queria poder aprender o conteúdo que você está dando lá na lousa, lá no software Proteus, lá no... E aí, não teria como você gravar um vídeo para mim, né? Não teria como você gravar um vídeo para mim? Aí, começou assim, aí eu fiz o primeiro, aí eu fiz o segundo, e a galera foi vibrando, nossa, que da hora! É lógico que com pouco você curta, né, gente? Eu sempre falo o seguinte para a galera, quem quer dá um jeito, quem não quer, fica arrumando desculpa, né? E em 2012, eu não tinha recurso algum de gravação, né? Eu gravava onde? Eu gravava no meu quarto, onde meus pais... Meus pais têm uma marcenaria, né? E aí, eu peguei o quê? Peguei minha cama, deixei assim, né? E aí, coloquei uma lousa na frente, tinha um tripé que eu aprendi a fazer no Manual do Mundo, que era um tripé de garrafa PET, e aí, tinha lá uma prisilha que eu pegava o meu celular e colocava lá. E aí, filmava a lousa, até com muitos vídeos que a galera vai assistir no canal Ele Também Capaz, lá, os primórdios, sobre MOSFET, sobre Transitor Darlington, enfim, sobre vários temas que cortam um pouco a minha cabeça na filmagem. Muita gente fica falando assim, ô, professor Rodolfo, mas por que que corta a sua cabeça? Você não consegue ajustar o tripé da filmagem, hein? Você não consegue ajustar, era porque os recursos na época eram limitados, era difícil, sem falar que o tripé ficava equilibrando a minha cama ali. Era um negócio muito difícil, né? E, além disso, mas eu sempre coloquei assim, eu preciso ajudar a galera, preciso ensinar a galera, preciso ir pra cima, preciso fazer a diferença na vida das pessoas, né? E fui pra cima e fui gravando. Inclusive, um dos vídeos mais vídeos do canal também, é como você tirar a expressão booleana da tabela da verdade em eletrônica digital e desenhar o circuito lógico. Se a galera for no Eletrônica Fácil ver esse vídeo hoje, ela mal sabe que o vídeo foi gravado por uma webcam velha, que estava sendo apoiada por um conjunto de MDF, por um tarugo de MDF, que estava indo pra minha mesa, não tinha edição, não tinha o ajuste de foto, e eu passava uma porra, ia pra outra ali e tal, e aí são os vídeos mais visualizados do Eletrônica Fácil. Então, o Eletrônica Fácil nasceu até... Hoje, o Eletrônica Fácil, ele é formado por eu, professor Rodolfo, pelo Diego, que é da equipe de suporte, marketing, entendimento ao aluno, né? E o Josué e o Rodrigo Meira também, já fizeram vários trabalhos com o Eletrônica Fácil, ajudaram demais a gente chegar ao ponto que chegou, através do nosso e-book gratuito, de mais de 270 páginas, a galera consegue fazer o download lá no cursoseletronicafácil.com.br também. E até chegar hoje, em mais de mil, vou ser sincero, não sei nem quantos vídeos o Eletrônica Fácil tem hoje. Já faz muito tempo que a gente vem postando um todo dia, fazendo lives também pra galera. Então, deve ter mais de mil vídeos, nesses mais de oito, nove anos de Eletrônica Fácil, graças a todo o carinho dessa audiência maravilhosa, a gente chegou nos 171 mil inscritos agora, né? Chegamos hoje. Um bom número. Então, o prazer que eu tenho de fazer parte da história de cada uma dessas 171 mil pessoas, é algo que nenhum dinheiro pode comprar. Nenhum dinheiro consegue comprar o prazer do professor em fazer a diferença na vida das pessoas. Não, é muito legal quando a gente encontra os nossos alunos, tempos depois, e eles vêm com aquela gratidão e falam assim, nossa, hoje eu tenho emprego, porque... Assim, a gente fez a nossa parte. Quem se esforçou foi o aluno também, porque não adianta você ser um grande professor e o aluno não tá nem aí, como você falou. Quem quer, corre atrás, né? Mas vamos lá. Professor Newton, seu microfone tá desligado. Eu só vou pedir pra você ligar de novo. Vamos começar os assuntos aí. Quem tiver pergunta, vamos mandar. Newton, quebra esse paradigma que as pessoas quando encontram eletrônica e falam assim, hum, eu acho muito difícil. O que você aconselha pra essa pessoa parar e pensar? É, olha, a minha experiência também não vem só de ensino à distância de artigos em revista, né? É como comentaram aqui que o Rodolfo tem uma boa didática se perguntando se ele foi professor de cursinho. Realmente, eu estudaria um excelente professor de cursinho, né? Eu fui professor de cursinho, certo? Dei aula em cursinho, né? Durante muitos anos. Na realidade, até fui dono de um cursinho, sócio de um cursinho, né? Certo? Depois, quando a parte eletrônica começou a crescer, eu acabei vendendo a minha parte na sociedade, saindo fora, né? Mas eu, a vida inteira, eu estive dentro de sala de aula. Pra que vocês tenham uma ideia, quando eu tinha nove, dez anos de idade, meu pai era professor de cursos preparatórios para oficiais da Força Pública e Guarda Civil naquela época. Então, eu gostava de sentar... A sala de aula era no fundo da minha casa. Eu gostava de sentar lá na última carteira e ficar fazendo as minhas coisas. Ficava lendo, ficava escrevendo minhas lições de casa. Naquela época, eu estudava no ginásio ainda. E meu pai, de repente, começou a fazer o seguinte. Na aula de matemática, ele colocava as questões de matemática no quadro negro. Eram quatro operações com frações, soma, subtração, divisão, multiplicação. E dava um tempo para os alunos escreverem, resolverem. E no final, ele fazia o sinal. Newton, vem cá. E eu ia no quadro negro e eu resolvia as questões ensinando para o pessoal lá. Então, na classe, era tudo manjo. Eram policiais, eram sargentos, tenentes, que estavam fazendo o curso preparatório para oficial. E eu dava aula para eles de matemática. Eu comecei assim. Eu devia ter meus dez anos de idade, nove anos de idade. E eu já estava em sala de aula. E a minha família toda é uma família de educadores. Tanto que minha irmã é diretora de uma universidade. Hoje, eu tenho primos que são donos de escolas. Então, na minha família, todos são professores. Incluindo meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. Tanto por parte de mãe, como por parte de pai. Já falecidos todos, mas eram professores. Donos de escola também. Então, a gente tem aquela experiência, né? Que você sabe como é que é você entrar numa sala de cortinho com 400 alunos e ter que prender a atenção durante duas horas ou quatro horas desses alunos. E ensinando física. Certo? Porque eu comecei ensinando física. Então, vocês vejam que a gente precisa ter didática, né? Precisa ter experiência, aquele jogo de cintura para saber transmitir para os alunos conhecimento. Então, é por isso que eu levei tudo isso para o papel. Levei tudo isso para o papel. E eu vi uma coisa. Que você precisa, às vezes, conversar com o aluno. E eu tenho muitos casos, inclusive recentes, em que você observa aquele aluno ali que tem um interesse maior, que tem um conhecimento maior, que tem um potencial maior. E, de repente, eu faço uma coisa que eu adoro fazer, que é despertar vocações. De repente, você descobre que, numa sala de aula, você tem lá um aluno que tem uma vocação maior, que ele pode ir além. E eu tenho alguns exemplos fantásticos de alunos que se sobressaíram nesse ponto. Alunos que são engenheiros hoje, que são presidentes de grandes empresas. Mesmo recentemente, eu tenho alunos que estão estudando no MIT, tenho alunos que estão estudando na Universidade de Manchester, tenho alunos que têm... Tenho um aluno, um ex-aluno meu, que, por exemplo, está estudando cosmogonia na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Porque, de repente, eu descobri que ele gostava muito de eletrônica. Mas, de repente, eu também comecei a conversar com ele e descobri que ele gostava de astronomia. E eu comecei a abordar esse assunto, porque eu também gosto de astronomia. Vocês não vejam que lá no meu site tem uma sessão de astronomia, em que eu ensino a usar telescópio, eu faço artigos de astronomia. Na realidade, se eu não estivesse aqui na eletrônica, ele estaria na astronomia. Certo? Então, eu tenho, assim, uma também, eu já cheguei a ensinar astronomia em escola. E esse aluno se interessou, achou a vocação dele. Hoje, ele estuda cosmogonia. Certo? E nós temos, assim, muitos exemplos de ex-alunos. Gente que usou o meu material, que, conforme disse, eu não vou dizer quem, mas vocês sabem que hoje é ministro. Ah, é, o Marcos Pontes. Que o Rodolfo teve com ele. O Rodolfo, o Marcos Pontes, entrevistou ele. Ele deve ter falado para você que ele usou o meu livro. Certo? Então, a gente tem, então, essa satisfação, né, de que o trabalho da gente foi bem feito. Então, veja, se você quer estudar eletrônica, a única limitação é você mesmo. Se você falar, eu quero estudar eletrônica, acabou a limitação. Certo? Não é difícil. Comecem, porque muitas pessoas têm limitação em matemática, que é um certo obstáculo. Mas você pode aprender a eletrônica empírica, que a gente chama, a eletrônica apenas conceitual, em que você sabe como funciona tudo e consegue manusear os circuitos. Você não precisa calcular. Você vai precisar da matemática se você pretende ser um técnico avançado ou um engenheiro. Aí, sim. Então, se você tem sua dificuldade em matemática, ela não precisa ser um obstáculo para que você aprenda eletrônica hoje. Você pode aprender eletrônica conceitual e ir devagarzinho com a matemática. Uma coisa que eu falo sempre é que existe gente que tem dificuldade em aprender que, na realidade, não é dificuldade. É lentidão no raciocínio. Tem pessoas que demoram um pouco para assimilar, mas assimilam. E uma historinha que eu sempre conto é a do Niels Bohr. Niels Bohr, famoso físico, prêmio Nobel dinamarquês, que descobriu a estrutura do átomo, era um cara que tinha uma capacidade fantástica de raciocínio. Mas ele era extremamente lento no raciocínio. Os alunos dele contam uma história interessante, que eles convidavam o professor para ir no cinema assistir uma comédia e todo mundo ria a comédia o tempo todo. E o professor ficava sério lá no canto, na cadeira dele. Não abria a boca, não ria, não ria, não ria, não ria, certo? Aí, no dia seguinte, encontravam o professor no corredor rindo. Aí, eu perguntava ao professor, quem foi que houve o professor que estava rindo? Ah, é que eu entendi aquela piada de ontem e agora. Aquela piada... Então, ele tinha o raciocínio extremamente lento. Mas ele era preciso. Ele era preciso. E é uma coisa que eu falava nos meus alunos de cursinho. Você não entendeu agora? Você não conseguiu me acompanhar no meu raciocínio? Você não conseguiu resolver o problema? Dá um tempinho. Pensa nele amanhã. Você vai ver que amanhã você consegue resolver. Porque você pode precisar de tempo para se vir lá. Eletrônica também é assim. Você pode aprender eletrônica, certo? Mas não precisa ser rápido. Pensem na sua limitação e na sua capacidade. Excelente. Aqui está uma ponte de terminal que o Rodolfo falou. E eu usei e uso muito. É isso aí, né, Renato? Perfeito, perfeito. O professor Rodolfo, é verdade? Espera aí, deixa eu aproveitar. Já vou até fazer as perguntas que estão rolando aqui. Vou fazer para o professor Rodolfo. Rodolfo, é muito comum o pessoal que quer estudar eletrônica ou que tem a intenção de estudar eletrônica se deparar com preços. Porque assim, não é só mensalidade, não é só o curso. Existem o quê? Aparelhos que te levam a estudar eletrônica. Eu preciso de um osciloscópio, eu preciso de um multímetro, eu preciso de uma bancada. E comprar componente não é fácil. O que você aconselha para esse pessoal que tem esse bloqueio? Então, na verdade, o que eu falo para a galera é o seguinte. Como o nosso mestre falou. Para começar a estudar eletrônica, a gente precisa dar... O pontapé inicial é a nossa vontade, é o nosso querer, né? E o fato é o seguinte. Que a gente não precisa, galera, toda audiência, vocês precisam entender uma coisa. Você não precisa começar com qualquer tipo de ferramenta, utensílio, instrumental, coisas de alto nível. Ninguém começa assim, gente. Tá bom? Ninguém começa a estudar eletrônica tendo o laboratório da NASA. Ninguém começa a estudar eletrônica tendo o laboratório do professor Rodolfo. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, né? Então, esse cara aqui, ó. Esse osciloscópio aqui, eu fui ter, gente, depois de 10 anos na área. Eu consegui o meu primeiro osciloscópio depois de 10 anos na área. E sempre quando eu fui fazer os meus projetos eletrônicos, os meus estudos e toda a minha evolução, eu comecei do absoluto zero. Quando eu comecei a estudar eletrônica, o meu almoço, gente, era pouco mortadela. Não tinha, não tinha a mínima condição financeira, pessoal, tá? O meu multímetro, depois, quem tem esse multímetro, deixa a hashtag aí no campo de comentários, eu tenho o amarelinho, né? O meu multímetro é esse aqui, gente. Foi esse aqui, né? Então, deixa a hashtag eu tenho o amarelinho se você tem um desse aqui na sua casa. Mostra aí, Newton. E, olha lá, o multímetro analógico, né? Então, o fato é o seguinte, que é muito fácil a gente falar assim, eu não vou estudar porque eu não tenho dinheiro, eu não vou estudar porque eu não tenho tempo, eu não vou estudar porque eu não tenho recurso, eu não vou estudar porque eu não tenho condição de fazer. Então, acho que, assim, esse é o primeiro bloqueio que você tem que tirar. Remova isso da sua vida, né? E, a partir disso, tem um ditado muito interessante que fala assim, ó, que a necessidade é quem faz a causa. É a necessidade que faz a causa. Então, ninguém, absolutamente, tem que sair comprando osciloscópio se não ainda apareceu a necessidade de comprar um osciloscópio que custa os seus 1.500 reais, os seus 2.000 reais. Ou, você pode começar também com aquele kit de faça você mesmo do seu osciloscópio que custa 80, 90 reais que você pode comprar, soldar e ele já consegue fazer análise gráfica pra você. Então, fato número um. Gente, a necessidade é que faz a causa. Então, a primeira coisa, comece a estudar eletrônica. Começa, o pontapé inicial tá em vocês. Realize o seu sonho. Vá pra cima. Se você quer trabalhar com manutenção, quer trabalhar com desenvolvimento, comece a estudar envolvendo projetos. Projetos que chamem a sua atenção. Como o mestre Newton Sebraga falou, o ser humano, ele só se motiva a partir daquilo que o professor consegue trazer dentro da sala de aula, que traz ele pra sala de aula. E fala, opa, eu preciso aprender aquilo que aquele cara, aquele, o Paixa Preta tá falando. Precisa entender o que ele tá falando, né? E pra isso, qual que é a melhor maneira? Começa com projetos. E é isso que a revista Saber Eletrônica tinha. Eram projetos. Então, ela trazia os projetos, falava, opa, um receptor de sinal FM. Um receptor de sinal, a NMA. Vamos fazer aqui um controle remoto. Então, o despertar do interesse tá na motivação de você continuar estudando. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, você só vai comprar aquilo que te gera resultado. Você só vai comprar e gastar, você só vai investir naquilo que te gera resultado. Então, por exemplo, o que você precisa ter? Primeiro, o amarelinho. Quanto você vai investir? 15 reais? 20 reais? Pô, beleza. Tá tudo bem. Outra coisa essencial, que com pouco investimento você consegue comprar, é o nosso querido amigo Ferro de Solda. Então, o Ferro de Solda, gente, equipamento essencial e de baixo custo, que você, investindo pouco, já começa a treinar o aprendizado da soldagem, de soldagem, e digo uma coisa interessante pra você, que você, com o Ferro de Solda, o suporte e o multímetro amarelinho, e o multímetro amarelinho, você já pode começar a fazer reparos em placas eletrônicas. E aí, o que acontece? Se você arruma uma placa, arruma outra, já começa a ter uma remuneração. Você pega aquela remuneração e coloca na prática a famosa estratégia do montinho-montão. O que é a estratégia do montinho-montão? Você ganhou um pouquinho de dinheiro, investe no teu trabalho. Investindo, você vai ter mais capacidade, que vai fazer você gerar uma remuneração um pouquinho melhor. E daí, vai ganhar esse dinheirinho, vai virar um novo montinho, investe, vai gerar mais resultado pra gerar um novo montão. E daqui a pouco, esse montão, com muito conhecimento, experiência, dedicação, vai virando a sua profissão. E aí, vai gerando a remuneração pra que você possa viver de eletrônica, se for na área de manutenção. E daí, por que não a própria eletrônica, fazer com que você realize o sonho lá na frente, de ter o seu osciloscópio, pra não só ficar na análise quantitativa, como também qualitativa gráfica. Mas tudo vem com a maturação e com o tempo. Gente, é com muita frequência que vem a excelência. Todo mundo começa do zero. Lembra sempre disso. Perfeito. É, Renato, em suma, enquanto você falava, eu rabisquei aqui na mão o personagem, o eletrôn, pra mostrar que vocês precisam de um estímulo. Alguém tem que dar o pontapé inicial. Eu só tava esperando o Rodolfo falar de Bitcoin, porque ele fez uma aula de finanças, né? É isso aí, né? Perfeito. Ó, pessoal, eu, quando eu comecei a estudar eletrônica, eu fui bem em cálculo 1, mas no cálculo 2 me deu uma tornozelada terrível. Eu tive que apanhar um pouquinho em cálculo 2. Newton, matemática é o tendão de Aquiles, acho que de muitos. O que você poderia mostrar que matemática não está o problema na matemática, mas sim em quem ensina, em quem aprende? O que você pode falar pra gente? Olha, infelizmente, no Brasil, o ensino de matemática é falho, certo? A gente conhece bons professores de matemática, né? Tem aí o José Nário, que é professor de matemática, que nos acompanha, né? Que deverá logo soltar um livro com a gente. Não é de matemática, é de service, né? Que ele é também excelente nisso, né? E a gente sabe que hoje o grande problema na rede de ensino é o ensino de matemática. O aluno sai do colégio sem a base necessária pra entrar num curso superior ou aplicar aquilo num curso técnico. E a gente vê que existem alguns calcanhares de Aquiles dentro do ensino de matemática. Por exemplo, a deficiência no ensino de fatoração, a deficiência no ensino de trigonometria, né? Então, a gente vê que os alunos saem com deficiência nessas partes da matemática. E isso aí vai pegar lá na frente. Na hora que você vai aprender, vai com o curso técnico. Você vai ter dificuldade em calcular, por exemplo, numa associação de resistores. Aplicar as leis de Kirchhoff, por exemplo, num circuito, certo? Calcular as fases ou um circuito ressonante usando as funções trigonométricas, né? Então, tudo isso pega, né? Então, a matemática, ela não é difícil. O que existe é a deficiência do ensino. Existe a deficiência do ensino. Tá, mas e se a gente pega um professor ruim, Newton? Bom, a gente, eu, você e o Rodolfo encontramos professores com isso. O que fazer? É, o que fazer? É aí que entra a consciência do aluno de nunca ficar apenas do que a escola ensina. Eu sempre falo isso para o pessoal. Olha, isso aí é um conceito que devia vir. Já desde o começo, desde muitos anos atrás, eu pelo menos tive esse conceito com meus professores, que eu fiz uma escola excelente, o ginásio e o colégio, né? Fiz uma das melhores escolas do Brasil na época, né? E havia esse conceito de que a gente lia muito por fora, porque era a recomendação do professor. A gente não ficava só no que ele dá, certo? O professor, quando ele dava aula, ele indicava uma série de livros de apoio. Então, a gente ia à biblioteca. Hoje não existe isso. O aluno mal aprende aquilo que o professor ensina e não procura informação adicional. E hoje é muito mais fácil. No meu tempo, eu tinha que sair da minha casa e fazer uma caminhada de quase um quilômetro e meio, porque eu tinha jovem estudante, não tinha carro, para poder chegar à biblioteca mais próxima. Para pegar a biblioteca mais próxima. Hoje não. Você tem a informação adicional na sua mão, no seu celular. Então, se o professor não, se o professor deixou dúvidas, você pega o celular depois e procura saber, certo? Tem tantas saídas nesse caso. Vídeos que a gente faz, eu ou o Adolfo, que dão essa complementação. Artigos técnicos que dão essa complementação. Eu tenho no meu site a sessão de matemática para eletrônica. Então, de repente, se o professor ensina como é que calcular, calcula isso, isso, eu não sei. Eu vou procurar na internet, certo? Eu preciso porque eu não vou deixar barato. Eu não aprendi com o meu professor, com alguma deficiência, eu vou procurar saber por conta própria. Eu não posso deixar lacunas, certo? Porque isso aí vai influenciar naquilo que eu vou aprender lá na frente. E, infelizmente, cada vez mais as pessoas estão se tornando menos dependentes da matemática, porque está tudo pronto. Isso é um problema. Eu comentava com o Renato que eu fui numa loja, comprei um produto de seis reais, dei uma nota de dez, e aí a moça tirou da gaveta a calculadora para ver quanto que era o troco. Certo? Então, também existe isso, né? Além da deficiência, é a preguiça de raciocinar. Você tem que aprender a fazer contas de cabeça, né? Quanto que é 72 ao quadrado? Você sabe fazer de cabeça? Não. Aí você lembra aquela reguinha da fatoração, certo? 72 é 70 mais 2, 70 mais 2 é o quadrado, é o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado pelo segundo. Isso você faz de cabeça, certo? 70 vezes 70, 4.900. 4.900 mais 2 vezes 70, 140, vezes 2, 280, dá 4.900 mais 2,280, né? Aí você tem 5.190 mais 2 ao quadrado, 5.194. Então, você veja... Tá bom. Você falou. Eu faria mais lento, eu posso ter falhado, posso ter falhado. Mas é isso, é uma conta que você pode fazer de cabeça sem precisar tirar o seu celular e bater no calculador lá. Fica feio. Perfeito. Mostre que você é um nerd não apenas de eletrônica, mas também... Olha, eu compartilho com o Johnny, fundi o meu cérebro já na primeira conta que você fez, Newton. Mas vamos lá. Professor Rodolfo, o seu áudio está desmarcado. Você tem uma surpresa para nós, que você vai começar a semana da Eletrônica Fácil. Você poderia explicar melhor o que é? Por favor. Perfeito. Vamos lá. Gente, olha, é o seguinte. O Eletrônica Fácil vai fazer aniversário agora em abril, tá? Então, na verdade, é muito importante, quando você faz aniversário, é você trazer as pessoas que o mais você ama para poderem compartilhar mais um ano de vida junto com você. E nada melhor do que eu poder chamar as pessoas que eu amo do fundo do coração, que são vocês, meus queridos amigos, anãos da nossa família, Eletrônica Fácil, os nossos seguidores, a audiência do nosso mestre Newton Sebraga também, para poder participar da semana comemorativa do aniversário do Eletrônica Fácil. E como é que vai ser essa semana? Vai ser assim, tá? Vai acontecer do dia 12 ao dia 16 de abril, tá bom? Dia 12 ao dia 13 de abril, no nosso querido canal do YouTube, Eletrônica Fácil. Então, se você ainda não está inscrito no canal Eletrônica Fácil, acessa lá, youtube.com.br barra Eletrônica Fácil, o link também está na descrição, né, Renato? Sim, está na descrição. O link também está na descrição, você se inscreve gratuitamente no canal Eletrônica Fácil, e aí você vai conhecer no vídeo do Eletrônica Fácil o site cursoseletronicafácil.com.br, tá? Deixa eu pegar, vou mandar aqui no chat para a galera. Manda aí que eu já coloco aqui também no ar. Show. Cursoseletronicafácil.com.br. Lá você vai poder se cadastrar, e se cadastrando gratuitamente, o evento vai ser 100% online e 100% gratuito, onde nós vamos com 5 masterclasses comemorar junto com vocês o aniversário do Eletrônica Fácil com conteúdos, que eu chamo de conteúdo faixa preta, que vai mostrar para toda a nossa audiência que sim, é possível aprender eletrônica partindo do zero, com muita didática, com muita motivação, com muita materialização do conhecimento, que é a materialização que traz o significado do aprender eletrônico para qualquer um, tá? Então, nessa semana, nós vamos mandar para vocês, para quem estiver no nosso grupo VIP do ATS, ou seja, quando você entra lá no cursoseletronicafácil.com.br, você vai poder deixar o seu nome e o seu e-mail, e você entra no depois que você escrever no grupo VIP do ATS, porque nós vamos mandar lá todos os links das aulas, para você não perder nada, tá bom? E além disso, depois, a gente vai ter presentes exclusivos para quem estiver nesse grupo, show de bola incrível e sensacional, mas então, você tem que se inscrever gratuitamente na semana do ATS e fazer parte do grupo VIP do ATS, para não perder qualquer novidade. Perfeito, deu uma travadinha aí, Newton, está nos ouvindo? Ok, beleza? deu uma travadinha aí no final, mas deu para entender completamente, então pessoal, links na descrição, é só vocês acompanharem aqui, façam a inscrição, vale muito a pena, quem não conhece o Rodolfo, vale a pena ouvir os vídeos dele, como alguém comentou aqui na live, parece professor de cursinho, pela didática dele, John Locke, o Burgos já participou de uma live nossa aqui, duas na verdade, é só seguir nossa trilha aqui, no nosso playlist de lives, que tem duas palestras, duas participações do Burgos aqui, tá ok? Marcos, qual o fundo técnico, beleza, vamos conversar. Vamos lá, nós estamos a 47 minutos, estamos partindo para o final, a live, eu já sabia que ia dar pouco tempo para a gente, essa live merece muito mais assunto, mas quando a gente trata de eletrônica, ou de aprender eletrônica, que não é uma matéria fácil de se aprender, ou é uma matéria fácil de se aprender, tudo depende do ponto de vista com que você encara, a gente sempre tem empecilhos que também envolve um pouco a área de didática, o que é pedagogia, não adianta um cara saber muito eletrônica, e ao mesmo tempo não saber passar isso, e a gente, eu estou aqui do lado com duas feras, Rodolfo e Newton Sebraga, que assim, ler os textos do Newton Sebraga, ele consegue passar uma coisa difícil de uma coisa muito mais simples, e o Rodolfo faz isso falando na lousa, é muito legal isso, porém, Newton, eu gostaria que você desse um conselho, não foque em apenas um mestre, por quê? Microfone fechado, deixa eu abrir aqui para você, peraí. Eu abro, pronto. Vai lá. Eu fecho de vez em quando para vocês terem uma ideia, por causa do barulho, é por causa do barulho do avião, que eu estou na rota do aeroporto, então de vez em quando eu preciso dar uma fechadinha no microfone para que ele não atrapalhe, né? Vejam, para vocês terem uma ideia, eu quando entrei na universidade, eu comecei a fazer engenharia, mas com o tempo eu percebi que eu queria ir além da engenharia, a engenharia é a tecnologia, então ela é a colocação em prática da ciência, eu queria ir além, eu queria aprender a ciência, então eu passei para o curso de física, e entre as coisas no Instituto de Física que eu aprendi, é que eu também tinha que fazer o curso de pedagogia, fazer a licenciatura, então eu passei a ter aulas de didática, passei a ter aulas de matérias correspondentes. A minha surpresa, né, meu professor de didática, o pior professor de didática que eu acho que já existiu, eu falava que não tinha, né? A gente chegava a esse acordo porque a gente saía da aula, né, e a gente comentava um com o outro, olha, para a gente ser um bom professor, a gente tem que fazer tudo diferente do que ele falou. E aí a gente percebe que o que vale realmente é a experiência, né? É a experiência e o bom senso, né? E a gente verifica o seguinte, que cada pessoa é uma pessoa na hora de transmitir o seu conhecimento. Então você tem que se adaptar. Certo? Então vai existir um professor que você se adapta melhor que o outro. Mas o melhor mesmo é sempre você aprender a partir de diversos professores. Por quê? O que é importante para um não é tão importante para o outro. E é aí que você faz o cruzamento das informações. Isso a gente faz muito hoje em jornal. Não sei se é o Salomão Esper aqui da Rádio Bandeirantes, em São Paulo, que ele falava o seguinte, que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Porque aí você fica preso a um tipo só de opinião e você tem uma formação única. Então se você lê jornal, leia sempre mais de um. Porque você cruza as informações. Aprender é a mesma coisa. Certo? Se você quer se tornar um experto no assunto, não leia um livro só daquele assunto. Procure ler mais. Certo? Se você quer ser um expert, um experto em um determinado assunto, não procure ter aulas ou ver vídeos de um único professor. Veja de mais em um. Porque os pontos de abordagem, aquilo que cada um dá um foco mais importante, é diferente. Certo? E aí que você se complementa. Talvez aquilo que você não aprendeu com um, você aprende com o outro. Aquilo que você entendeu de uma maneira com um, você vai entender de uma maneira um pouquinho diferente com o outro. E aí que você tem as diferenças. Entende? Então, vejam, é por isso que a gente faz isso aqui nas nossas lives. A gente sempre procura abrir o leque. Gente de todas as áreas, Rodolfo, por exemplo. O Burgos. O Burgos, né? O Alexandre Inário, que também já participou com a gente. Na frente, o professor Valdez. Gasparetti. Gasparetti, né? E assim por diante. São maneiras diferentes de você ver a mesma coisa. Você vê isso, os artistas, os pintores, né? Se você pega a mesma paisagem pintada por dois pintores diferentes, você vê que eles usam cores diferentes para pintar as mesmas coisas. Porque é a maneira como eles veem. É a maneira como eles veem. E você mesmo, na música, né? Se você pega a mesma peça musical pintada por dois cantores diferentes, você vai ver que ela fica. Excelente explicação, mestre. Excelente explicação. Mas, ó, eu vou ter que ser estraga-prazer. Eu vou ter que ser estraga-prazer agora porque estamos acabando. Pode falar, Nilton. Eu vou encerrar e falar essa palavra para o Burgos. Burgos não, para o Rodolfo. Opa, tu falou no Burgos. O Burgos está falando mal da gente. Me confundiu aqui. Não, não, peraí, peraí. Vamos lá, vamos pôr. A gente está chegando aos dez minutos finais da nossa live. Lógico, a gente poderia passar aqui a tarde inteira batendo porque é uma papo agradável. Ainda mais falar de eletrônica e educação. Que aqui a gente fica, eu lembro quantas horas tomando café com o Rodolfo, eu já fiquei por aí a gente comentando sobre isso. Mas, Rodolfo, palavras finais. E, primeiro, já agradeço a sua participação aqui. Obrigado. Gente, é o seguinte, para só dar o toque final de estudar com vários professores, cada professor tem uma paixão que ele gosta de transmitir o seu conhecimento e a sua linha de raciocínio. E, quando você está aqui no online, quando você está no digital, qual que é o ponto muito bom? Você escolhe o melhor player, você escolhe o melhor professor de cada nicho que você quer aprender, porque o aprendizado aqui é democrático. Então, você pega um professor, quando você está na escola física, nada contra a escola física, pelo amor de Deus, gente. Quando você está na escola física, você vai e tem os inúmeros professores das disciplinas, porém, você está preso àqueles professores da sala de aula. No digital, você tem um professor de São Paulo, de Manaus, outro da Espanha, outro de Portugal, outro de qualquer lugar do mundo, que você se apaixona pelo método com que ele transmite o conhecimento. Então, a vantagem de você fazer um curso online é que você escolhe ter o melhor professor que você mais teve o contato e mais gostou da didática para ter ele como mestre. E daí, em cada segmento, você vai lá, quer um curso de áudio, quer um curso de retorno para iniciantes, um de retorno de potência, um de Arduino, cada um você vai achar uma pessoa especialista na área para ter como mestre. Com isso, seu aprendizado tem ele exponencial, tá bom? Então, fica a dica. E muito obrigado, gente, pelo convite, estar aqui com o nosso mestre Nilton Sebraga, ter a oportunidade de ter entrevistado ele exatamente aí onde ele está agora no estúdio dele foi um prazer incrível, maravilhoso e sensacional. E o que a gente luta e o que a gente pensa é em tornar a educação do nosso Brasil cada vez melhor, de forma democrática, com a nossa vontade de ensinar, com a nossa vontade de aprender. Eu aprendo com o mestre Nilton Sebraga, eu aprendo com o Burgos Eletrônica, eu aprendo com o Eloy do nosso curido Eletrolab, eu aprendo com o WRI, eu aprendo com o GV Ensino, a gente aprende com todo mundo e todo mundo aprende com a gente. Desde que você sempre tenha a humildade suficiente para entender que ninguém é tão grande que não pode aprender e ninguém que seja tão pequenininho não possa ensinar. E cada dia a mais eu aprendo com os nossos mais de mil alunos do curso de Eletrônica Fácil, com as experiências de vida deles e com isso a gente consegue fazer um mundo melhor para todo mundo. Então, eu acho que é a união que faz a força e a diferença na educação do nosso Brasil. Então, muito obrigado pelo convite. Contem com a Eletrônica Fácil sempre e nós estamos juntos para que, no mesmo caminho, a gente sempre possa chegar mais longe. Muito obrigado mais uma vez, meus queridos. Bem, eu que agradeço. Lembrando... Ah, professor Newton? É, só para encerrar também, já vou aproveitar para encerrar. Claro. Eu me lembro que isso que ele falou é sinais de mudança, que o ensino agora é diferente. Antes você era obrigado a sentar na sala de aula e ouvir o professor chato. hoje você pode escolher. E não é só isso. Antes você tinha que ir na escola que era mais perto da sua casa. Agora você pode estudar com um professor bom em qualquer parte do mundo. E é uma mudança, porque também você tem a possibilidade de interagir numa forma muito mais intensa com os professores. Existe um filme que eu vou deixar para vocês assistirem, que é um professor que revolucionou, foi o sinal dessa revolução no ensino. Esse filme é A Sociedade dos Poetas Loucos. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme. Não é Mortos? É, Sociedade dos Poetas Mortos. É. É, Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme conta a história de um professor que ele inovou na escola dele o ensino, porque ele pegou a turma na hora da aula e levava para o jardim debaixo de uma árvore, sentava, fazia uma rota e discutia o assunto. Que já foi o primeiro sinal de que naquela época já se percebia que a sala de aula estava fadada a ter um fim. Eu conversando com o professor Zucco recentemente, ele me mostrava lá na escola Politec, nem falava Newton. Um dia todos esses prédios da cidade universitária não vão servir para nada mais. Certo? Porque nós vamos passando, estamos passando por uma mudança no mundo do ensino. Certo? O Rodolfo já está nessa mudança, eu também já estou nessa mudança e muita gente já está indo para ela. O ensino vai ser realmente a distância interativa, inteligência artificial, instrução programada e muita coisa a mais que vem por aí. Perfeito, professor Newton. Desejo a todos um bom fim de semana. Vocês não esqueçam que logo, logo vai estar disponível o nosso número 3 da revista INCB. e estamos prontos para a próxima. Cadastrem-se lá no nosso canal para nos acompanhar. Perfeito, professor. Gostaria de... Eu não consegui responder a todos aqui no chat, mas espero ter atendido, esperamos ter atendido a todos. Segue lá o canal do Eletrônica Fácil também. Vamos trazer para a próxima sexta-feira outras novidades, então espero que você continue com a gente. eu estou lutando para essa semana além da revista, nós temos uma novidade para a semana que vem também, tá ok? Pessoal, um abraço a todos, se cuidem pelo amor de Deus, tá? E aprender sempre, porque hoje eu aprendi mais três termos novos lendo o data sheet, coisa que eu não sabia. Então, aprender, como diz o nosso querido Johnny, é uma constante, sempre aprendendo. Um abraço a todos, bom final de semana e até.